Barcão, barcão, show! Nossa, esse iate é muito grande, cara. Hum, hum, chato. Cozinha, é? Não, lá no... É cozinha, sim. É máquina. Cozinha, querido. Cozinha? Ah, então tinha alguém lá. É porque é desarmar a bomba. Eu fui cozinhar um... Lá tem o cozinho, o cozinho... Que merda. Mano, se a Lady Souza me matar, eu vou ficar muito triste. E quem matar? Essa Lady Souza. Por quê? Porque ela é mulher. Olha o preconceito. E qual o problema dela ser mulher e te matar? E você também é a porra. E você mata os outros. Mas eu sou a rainha desse jogo. Uh! Pô, meu bem, minha rainha. Faz Lady. Tá eu e tu? Tu e eu. Eita, tem gente aqui. Aham. Ah não, Ariel. Vai se f***. Morreu. Eita, já. Tem alguém na covinha. Drone ativado. Você quer que eu estoune salpão? Olha o salpão. Olha o salpão. Vou estourar o salpão aqui. Ô, Vini. Vou estourar o salpão. Olha o salpão. T-Bag, 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 T-Bag. Iegue no corredor. Iegue no corredor, Vini. Eu fiz T-Bag aqui no maluco aqui e matei ele. Ai, meu deus. Ai, meu deus. Ô, Sledge, quer vim comigo? Tem Iegue aí. Tem Iegue aí. Tem Iegue aí. Nossa, deu um headshot aqui, moleque. Essa partida é a partida da vitória do Iegão aqui, hein. Vou estourar o salpão aí. Que merda é essa, pelo amor de Deus? Ô, Iegue, a Frost tá do teu lado aí, ó. Boa, 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 boa. Foi ela que atirou em mim aqui. Essa cachorra. Então, ela tá do teu lado aí. Drone ativado. Tô, Iegue, a Frost. Boa. Agora olha a escada. Tô olhando. Ariel, não tem ninguém não. Pode descer. Pode? Pode. Matei a Frost. Boa. Ai, ela deu a volta. Pode pegar também, velho. Ela não deu a volta. Olha a frente, ela. Eu ouvi ela. Cachorra. Pô, ela tá de 12? Tava. Meu Deus do céu, como é bom ser carregado. Peguei o carrinho no jeito aqui, como nunca peguei na vida. Nossa, nunca tinha percebido que isso era uma beliche. Eu vou já pra baixo. Os inimigos localizaram uma boa data. Gravação ativa. Nova câmera ativada e operando. Ai, me trancaram. Ai, meu pai. Fica do lado de fora. Outro. Ou então, destrói o abarricado do Caster. Porque o Caster só serve pra atrasar o time. Ninguém ouviu ele, acho que tem o maluco de escudo, hein, não, o Igor, eu não vi quem? O Igor só, o jogo é de castor, ah, eu jogo só de castor, manda mais essas câmeras do ovinho tão favorável, hein? Caralho, do meu lado aqui já velho. Olha o sapão aqui B, aeeah! Onde? Olha o sapão A Será que tem alguém na escada? Eita, tem uma Ashe, Ashe B aqui Nossa, ela me deu um tiro tão cagado Meu Deus Peguei Sai fora que é meu, sai fora que é meu Toxa Ninguém gosta que rouba aqui Então eu não gosto que rouba minha aqui também não Vem cá, vem cá Quem tá com arma de longo alcance aqui? Tem um cara aqui embaixo aqui Calma A vingança O moleque vai dormir hoje Onde é que tem gente aqui, hein? Foi por isso que eu consegui matar Porque ela batataou horrores Achei Oi, Pedro Henrique Em cima, Andres Em cima ou embaixo? Eu digo que eu tô perto Por aqui? Em cima de vocês Em cima de vocês Em cima Tá na famosa cantina Cozinha, né? Vou pegar Vou pegar Vou pegar É, tá Tá na bomba Calma, vou pegar de costas Tá lá embaixo Tá na bomba Tá, saiu aí agora, Igor Batei Batei Puta que pariu Ela caiu na... O cara mesmo morto Matar alguém Ah lá Caiu na armadilha Burrão, mano É burrão Tem três daquele lado Lá que não matou ninguém Eu tô gravando, é claro Você acha que eu fiz uns t-bag Legal no cara aqui Eu derrubei o cara Fui em cima dele fazer t-bag Depois passei a faca nele Depois corta a parte Que eu sei que falando Da live de sol Mas por quê? Todo mundo sabe Que você tá gravando Mas todo mundo tá mal As feminazes aí Vão cair na tênis Não é nada Exatamente Tem bandit Tem Yeager Tem Yes Achei Yeager Cadê o carrinho da André? Eu vou deixar meu carrinho na cozinha Mano, eu dei cada headshot bonito nos caras Uma bosta Eu sou tão gorda Que eu vou deixar meu carrinho na cozinha Tem Yeager no corredor da cozinha Viu, galera Ele tá só esperando vocês Eu fui avistado Como assim eu fui avistado? Tem câmera aqui? Tem sim, vem aqui, ó Mas eu já coisei Caralho O cara aqui fora Ah, é C4 Aonde? Aqui, vem cá Que eu tô Pelo amor de Deus Vem cá Aí Boa, Vini Vini Aí perto de vocês tem É um bagulho grande Querido menino Fica aí que eu vou sair daqui Vou dar um fora daqui Tá ligado no irmão? Ah, maluco Eu ia morrer feio Eu não quero nem morrer nessa partida Eu morri até agora Eu sou muito avistado Eu acostumado a jogar de sled Cheguei perto da barricada Apertei R1 Que coisa absurda Caralho, Bandit Meu Deus Tá lá em cima Que barulho é esse? Eu tô com medo Caralho, que susto, viado Aonde que tá o Bandit? Tá lá em cima Segundo andar? É... É, exatamente Segundo andar Tá dentro de uma salinha quieta Fio da mãe Boa Eu tô com medo Eu tô com medo Mas você marca pela Ô, Vini Você quer que eu acompanhe isso? Quem que você quer que eu acompanhe isso? Ah, já que tem alguém aqui Ô, Vini Eu vou contigo Eu não queria morrer Vai dar merda Ô, Andres Tá aí, Andres Ele Lá em cima Jäger Tá aí, ó Ô, Vini Vai na cama, Vini Vai na cama Vini, tem aqui na frente Aqui, ó Os bagulhos do Bandit Andres Lá não tem mais ninguém não, tá? Tá certo Se tu for por lá Eu matei ele Matei a Valkyrie Ah, é verdade Eu tô de... Ah, mas ele já deve ter dado a calma Pro time deles Vou por aqui Sim, pode ser Mas não tinha mais ninguém lá não E por enquanto A Lá de Souza Não matou ninguém ainda É, eu posso ser morta por ela Por isso que eu não vou arriscar Vou ficar aqui miradinha no pixel Ó Eles tão protegendo mesmo Pera aí que eu vou dronar Ó, tem gente na cozinha Quem tá desativador? Ah, tá, é o termite O Pus tá na cozinha E a Lá de Souza tá lá dentro Não, a Lá de Souza é o Pus A Lá de Souza é o Pus É o Pus? Deixa eu ver os outros Anda, gente Matar alguém Eu tô precisando Porque senão eu tenho que ir Vai lá na A Eu tô sendo avistada Vai, meu cu Vai, Andresa Ai, meu cu Tem alguém na A? Tem alguém na A? Por aí não, vai por aí não Tem alguém na outro lugar diferente Que o pessoal tem por aí Foi, eu vou lá Eu vou lá Aí, planta, planta, planta Boa Boa Até jeito, agora que você vai ganhar umas kills Fica ali atrás Não, Andresa Aí não, Andresa O cara vai vir por trás de você, Andresa Fica atrás desse negócio aí É isso Matei o Lá de Souza Matei o Lá de Souza Não, não foi não Não, não foi o Vini que matou Bom, matei a Coelho Eu quase caí no Capaz Nossa, fiquei em primeiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau